O estado da Bahia pode ter mais três províncias eclesiásticas, com três dioceses sendo elevadas a arquidioceses. Uma delas pode ser a diocese de Juazeiro. O jornalista Paulo Júnior conversou com o bispo Dom Beto Breis. Dom Beto Breis, bispo de Juazeiro, no norte da Bahia, informa que durante a visita de Límina do Regional, os bispos da Bahia pediram ao cardeal Elé a criação de mais três províncias eclesiásticas no estado baiano. Porque, de fato, a Bahia é muito extensa e, no momento, a Bahia tem apenas três arquidioceses. A de São Salvador, a arquidiocese de Vitória da Conquista e a arquidiocese de Feira de Santana. E são 23 dioceses. Então, serão criadas três novas províncias eclesiásticas. Uma para o sul da Bahia, naquela região ali de Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas. Depois, uma na região oeste, Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa. E outra no norte. Então, Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bom Fim. Dom Beto acredita que o dicastério para os bispos já deve aprovar o pedido no ano que vem. O processo, todos dizem, os que já têm experiência, como nas Minas Gerais, é um processo simples, apresentando as razões, os porquês. E aí, no instante, até a gente comentava que é mais fácil criar uma província do que uma diocese. Juazeiro, na Bahia, pode ser elevada de diocese à arquidiocese. Justamente porque Juazeiro é a cidade maior da região, o norte. É uma cidade com 234 mil habitantes. E fica também na região mais central, entre Paulo Afonso e Senhor do Bom Fim. Então, há um critério também em termos de a cidade ser uma referência na região, porque facilita. E depois também a questão da localização. Então, a tendência é que seja, de fato, Juazeiro, como se tem conversado na reunião dos bispos. Dom Beto Breis, então, pode ser um futuro arcebispo? Oh, na verdade, não muda. É um serviço no sentido também aos irmãos bispos da província. Mas continua mesmo o serviço pastoral que nós realizamos na diocese de Juazeiro, que é uma diocese muito extensa, que é um grande desafio e muitas possibilidades. Paulo Júnior para o JCTV, edição da noite.